Vai! Doitado do cara Alô da Jarapejo Eu já tô vendo ela bebeira Ela só me ouviu O que nunca fez Nem tá lembrado que já teve ex Tá me ligando já da sua vez Essa pra não se arrepender Morelândia! Soltou! Quem não deveria soltar Vamos ver no cinema gostar Ninguém vai conseguir ganhar Quando ela conta Seu meu remoto já subiu Desceu do lado pro Tira cheira maté Tira cheira maté Swing, bora! Aproveitando que o seu pai é aqui Vai abraçar Vai abraçar Vai abraçar Vai abraçar Bipolar, se é bipolar De de uma na pra outra você veio No meu coração Não dá mais Ao mesmo tempo você bate depois em as obras Você pegou as minhas peças e me pôs pra fora Eu deixei me levar Ver o seu lindo olhar Eu tava cego, apaixonado Tava enlouquecendo Não sabia dancina Nem tava me metendo É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no releito No seu apartamento Bebendo com as suas amigas É verdade o que todos diziam Você é maluca, pirada, fingida Tô aqui no releito No seu apartamento Bebendo com as suas amigas E aí, meu parceiro Fabinho Coutinho Toma, toma, toma Toma no paredão Calabada de pressão Essa garota é levando luz Ei, 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 ei Quem vai de forró, quem vai de forró É bem alto Quem vai de forró, quem vai de forró Quem vai de forró, quem vai de forró Fora da senhora, João Eu já vou cheio do grupo Calabada de ser alto Tirando o carro Na garota de mim Abaixa-se o patamar Não tive vida Vinha de burro E se você veja gelada Já confirmaram Mais de trinta Rafa, liga E a jovinha vai, vai A pedaçada vai, vai Olha essa festa Não cê boa pra caralho Mas que lá que vai, vai E o dovo vai, vai Bebendo com as suas amigas E o dovo vai, vai Sarqueando é um rico Movimento Mas que lá que vai, vai E o dovo vai, vai E a porta mão pra cima Todo mundo canta aí, vai Ei! 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 Quem vai de forró, quem vai de forró? Quem vai de forró, quem vai de forró? Com a nossa barra bebeu para o chão Ei, 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 que mais forró, que mais forró Que mais forró, que mais forró Que mais forró, que mais forró Que mais forró Que mais forró É o novo hit no verão Pra geral do dia Ela jogou no mundo alto Não dá pra desistir Nem tem de pata de centímetro E o clima tá bom Quando é sensório, é guerra, e brinda do dia Mostrando o seu Eu vou de gol, de gads, de chanol Na 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 vinha na sua desilha Começando, começando Eu vou te reto de um lak Que te 12, de um ná Na 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 vinha na sua E aí o cd do Brasil pro mundo Eu vou mandar o Graviva Eu vou mandar o Graviva E quero ver como mexer A isso, mídia Não tem mídia, fica tudo digital Aê o meu dito, hein? Saber tu sabe Macho não tem armão Se você der, vai Vai, vai Júlio Domingos, vai começar agora, viu? É a senhora que você tava lá, meu filho Aumenta o paradão e toca o Nego Rio Que surinha assim Que quadra essa banda Que quadra novinha, fica louca Batendo, dançando e beijando na boca Batendo, dançando e beijando Que surinha assim Que quadra essa banda Que quadra novinha, fica louca Batendo, dançando e beijando na boca Batendo, dançando e beijando na boca É porque minha sufona é suingada É porque o meu baixo tem marcação É porque minha guitarra é balançada É porque meu batera pra soma Tu quer forró, tome Quer beber, tome Quer dançando, tome Toma esse suingão Quer forró, tome Quer beber, tome Quer dançando, prefeito Quer dançando, tome Quer dançando, tome Quer dançando, tome E não me dá melhor a chuva, senhores Caridi Línguez, fide, caridi, óleo, Marcelo Marqueiros Marcelo Caca do Esporte Línguez, fide, caridi, óleo, 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 Marcelo Caca do Esporte Línguez, fide, óleo, Marcelo Caca do Esporte Línguez, fide, caridi, óleo, Marcelo Caca do Esporte Línguez, fide, 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 óleo, Marcelo Caca do Esporte Opa, boa noite Armini Amélia, beijo Amizinha do lado, guarda é odiada Aquela menina de parada, arrumada, cima de baixo Que deu começo já de manhã cedo Porque tem imensuração, dá pra negar É tanta mulher gostosa aqui em Morelândia, meu Deus do céu Você partiu, meu Vai ganhar meu coração Mas seu amor não tem problema, não Agora vai sobrar, então Vou perder a cintaca de esquema Você partiu, meu Ai, 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 meu coração Não sinta a pena Beijo, amada, teína, simone, jussé E lá, beijo Vá, tá de esquema Sim, do céu, chegue à senhora Todos os beijos que eu não te dei Saudade acumulando, acumulando E eu já respondi Até ponto eu vou ter que aguentar Eu tô ficando louco Morelagem, canta aí, quer ouvir, vai! E já pensou Eu vendo o meu nome, me solte a gente se amando O que que cê tá esperando? E já pensou O ar-condicionado que se agençoando Amor e Arthur do Paredão, abraça o rio Tá enxerando Um dia sem você parece um ano Ah, esquece aí o Paredão, rei da luva! Paredão, escritão! E se passa em um ambiente pra ninguém ficar parado Se é o ritmo, fuma sofrado num pedaço Essa burra vem na cabeça, um tal de balança, balança No toque do solo, meu corpo entrou na dança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Balança é muito bom, leva-se de aprender No toque do solo, eu quero ver você se balançar Balança, 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 balança Balança, balança, balança Olha, balança, balança, balança Uma boa dimissão, velha, marcando prazer, sai de abraço Olha o novo rio Sou mal vindo Laranjinha agora, vai, 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 vai Quem é de morenante, levanta a mão pra cima Canta aí que eu quero ouvir Imagine se ele soubesse o quê Eu te faço de laranjinha Você cantinha e você gostou Olha o 1996 Vai, 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 vai Isso Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando já, eu sou te amando e quero só você Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando já, eu sou te amando e quero só você Mas o problema é sem lábito que está procurando um dia com sua grá Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me... Vai, Marilandinha, vai! Imagine ser o sol é seu pinto Eu te faço virar anjinha e chup, você todinha e você gostou Imagine ser o sol é seu pinto, faço contigo quando eu faço amor Eu te faço virar anjinha e chup, gostou, né? Eu te faço virar anjinha e chup, gostou Vamos embora amor, deixa esse corpo por favor Não vai embora amor, juninho, cedeço, joaceiro do norte Não vai embora amor, deixa esse cara por favor Vai, Marilandinha, vai! Não vai embora amor, não vai morrendo por favor Coda nela! Não vai embora! Só que homem é burrito, cl этому, partindo a me baça e manhal depression Dia 31 agora eu estarei em taxpayers, lá na terra do rei Luiz Gonzaga Ca's o final God bezel, great bandida! Só vou dormir quando as ursas da cidade se aparecem Os pensamentos dessa madrugada A saudade não me deixa dor A cadeira de cigarro vai mexer E a cerveja não é companhia Nessa mesa da madrugada Conversando sozinho com minha soltura A cueira é muita saudade no peito A demais que pimenta Pior que cerveja quente Eu aqui, lembrando da gente A cueira é muita saudade no peito A demais que pimenta Pior que cerveja quente Eu aqui, lembrando da gente Masu, 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 pa! Sucesso é o abertório novo, tem comigo! Sabe, cante aí! Que adianta brigar se a gente não se entende Eu desligo, masu, 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 porque eu não me olha assim Não vou cair O nosso apo acabou e apoiou Meu coração não é na vez pra você pisar Deitar e parar Minha decisão já foi tomada e eu não vou negar Eu tô deixando pra lá Que é de modelagem, que é pernambucano Levanta a mão pra cima, canta aí Eita Se derrubar, que beija Vou te dar, vou te dar, vou Eu não vou te dar, vou te dar E vai, me pede seu Para, pera aí, veja só Na minha frente, dormindo sozinho Com sua emoção, eu tô sofrido demais Então vai, segura na mão De outra pessoa, se derrubar Eu não vou te dar, vou te dar Vou te dar, vou te dar, vou te dar Cadê seu tempo, segue o seu caminho Na minha frente, dormindo sozinho Com sua emoção Jonas, o avião, não sei se que não aviais Tinha não há dois caras em barbalho Aí, ativo, filhote Dá pra tu, sabe Mas tu não tem a mão Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Em cima de mim com vestido levantando Sarrando, sarrando, sarrando E girando, sarrando, sarrando Sarrando, sarrando, e girando Sarrando, sarrando Fadinho, o Swig, Fadinho, bota o Swig Ela falou que ela pode Vai transar de costa Foder de pés Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vai tomar de costa Vai tomar de frente Vão me levar É mais um É mais um Erro, rinconcedor Liga-se, carinho Que é meu parceiro, Marquinhos Senhoras e carinho Mdj, antologia Ótica, missão Bota a bebida pro vaqueiro Que o vaqueiro quer beber Quer beber Não bota sarrando, cavalo Que o vaqueiro quer correr Quer correr Quer correr Sanfoneiro, puxa e caralho Quer dançar Até o dia clarear Toma do paredão Uma lapada de pressão Saber, tu sabe Mostra o que é, irmão Que ele é, irmão Que o vaqueiro quer Chega e carinho O cinto cinto, cinto Eu tô levando Ele em caixa Nasci pra na joelha Na boca da mulherada Hoje na lajeada Vai rolar o desandeiro Meu paredão na pistote É a barra do vaqueiro O cinto cinto Se eu tô na boca, se dá sempre o agajudo Tá curto, tá curto Hoje na maquejada vai rolar o desvandeiro Meu paredão na pistola já é a farra do vagueiro Quando será do cavalo que o vagueiro vai correr Quer correr, quer correr Samponeiro, puxa o pole que a galera quer dançar Até o dia, claro Até a bebida pro vagueiro Que vagueiro vai ver Quando será do cavalo que o vagueiro quer correr Quer correr, quer correr Samponeiro, puxa o pole que a galera quer dançar Até o dia, claro Mais um, mais um, mais um, mais um Onde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cíndio Será que tem como a bolsa de capaixão? O seu juízo Já são quatro da manhã E o seu juízo Ela nasce escondido Morelândia, canta aí! Vamos! Fazer inveja pro povo Então eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostou-me de novo Não acorda esse prédio Pra fazer inveja pro povo Então eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostou-me de novo Saqueada, gorrinha Forra do movimento Mais sorracela do que nunca Onde foi parar O seu juízo Só são quatro da manhã Daqui a pouco liga o cíndio Será que tem como... Vou aumentar, vou aumentar Achei meu Sei que tá bom essas pareças De ouvir Então beleza, mano Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo E quando eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostou-me de novo Gostou-me de novo Guardar esse pé Fazer inveja pro povo Enquanto o Diego sai pra trabalhar Ele faz amor Gostou-me de novo 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 Vem, vai, 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 Sacada do rio, fora do movimento Davi Marce, Marilandre, no meu pé, é um gol Toma Tem que rasgar a porra desse grave no parede Vai, caralho! Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo... E vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo... Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo... Sobe, 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 sobe... Sobe, Marilandre! Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo... Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo... Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo... Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai... Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo... Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo... Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo... Vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo... Olha o gás, você não trocou e a galera já gritou Olha o gás, olha o gás, olha o gás Você não trocou e a galera já gritou Juno Miss, o gás se desviou Vai meu metal, dá culpa, sim, e vai Toma, toma, toma no paredão, tá na batata de canção Vai fazer o gás Vai em traduções Projeto Marcona, Neto Barro Dia 9 de junho, eu estarei na flecha, seu cantor em barbólia Dia 3, eu tô no toma Todo mundo diz o que pode saber Nada que me dá de boa, o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no ar Bebendo e chorando, se eu tô nadando Eu tô me acabando, pensando na gente Se ainda outra gente fez amor Se tava tudo bem, você me deixou De pés e mãos a dar nas dor Porque foi Levanta a mão, Borelândia Levanta a mão, todo mundo cantando em sua voz Um, dois, dois, três, dois, dois, três, dois Bebê Eu sou da cidade E eu sou da cidade Me morrendo Quando eu tô Chamando eu Brindando seu blog Te toca Alô or förs Bora do Pa O amor da saudade que dá Volta logo pra mim 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 Mais uma, mais uma, mais uma Quem tá gostando do show do Nego Rico, levanta a mão, dá um gritão que eu quero ouvir Vocês querem que eu pare o show agora? Já tá no meu horário Vocês tão gostando mesmo? Quem tá gostando, dá um gritão aí Mais uma vez, obrigado Morelandia, obrigado meu prefeito João Angelim Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de cada um de vocês Mandar um abraço, meu parceiro, meu amigo, meu irmão Anselmo Produções, estamos juntos misturados E quero convidar vocês, dia 31, agora eu estarei no Exu, no Pernambuco Eu conto lá pra vocês, todo mundo lá Quero todo mundo, dia 31, agora no Exu Tá todo mundo convidado pra curtir o show do Nego Rico e do Forra do Movimento Fazer o seguinte Quem tá casado essa noite, levanta a mão, faz o X Quem tá namorando, levanta a mão, faz o coração E quem tá solteiro, levanta a mão e dá um gritão Acelerar o negócio, bora, bora Tô casado, namorando, solteiro Eu tô casado, namorando e um gritinho Dois solteiros, dois solteiros Acelerar, vai, vai, vai Eu tô casado, namorando e solteiro Tô casado, namorando e solteiro Se pergunta por mim, não me fio Tanto existe assim, eu tô casado Se pergunta por mim, não me fio Eu tô casado, mas não problema, eu sou valadeiro Não saio, mas falo que eu tô solteiro E eu tô solteiro Eu coloco a aliança no bolso Eu te sigo, meu celular E era pra te confirmar Coloco a aliança no bolso Tuma boa de santana, do carinho Um abraço, é um rito Tamo junto e me chorando Eu tô casado, namorando e solteiro Tô namorando e solteiro Trinta e dois irmãos Trigão trigo, seu abraço É um rito, uma boa de jovem Tô me fio Tô casado, namorando e solteiro Tô casado, namorando e solteiro Fala que é a cara do esporte Toma, salendo do santo Mas tu não tem a mão Mais um, pode me mais um 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 Mais um, pode me mais um